A mansidão não faz do crente um covarde ou tímido, mas permite que se oponha ao espírito da arrogância e viva de maneira que o nome do Senhor seja exaltado. Eu sou Edson Lunarguez e hoje estudaremos a lição de número 10, cujo tema é Mansidão torna o crente apto para evitar pelejas. Se inscreva no canal, científica a sua vida e compartilhe a palavra de Deus através das redes sociais. Que Deus te abençoe. Seja bem-vindo. Amados, hoje estudaremos a mansidão versus pelejas. Como mais uma característica do fruto do Espírito, muitos confundem a mansidão com timidez, com medo e com a covardia. Mas se ser manso é, na verdade, ser corajoso, ser humilde e saber dominar o nosso temperamento em tempos difíceis. A palavra mansidão, no grego, é praóquia e destaca uma pessoa que é gentil, destaca uma pessoa que é humilde, corteira, amável, suave, tolerante. No nosso português, mansidão pode ser definido como serenidade, tranquilidade, calma, índole ou procedimento manso, pacífico. As duas definições expressam, amados irmãos, qualidades que um homem natural ou carnal não pode ter por si próprio. Pois essa grande virtude, ela procede do fruto do Espírito Santo de Deus. A mansidão, ela pode ser entendida como uma qualidade suavizante, como uma canção que tranquiliza a alma mais angustiante, como um médico que trata o seu paciente com toda delicadeza, ou ainda como um pastor que cuida da ovelha com todo carinho. A mansidão não expressa falta de coragem, falta de disposição, mas é o lenitivo que traz o melhor alívio para quem está sofrendo. Amados, a mansidão no contexto filosófico e político pode ser descrita da seguinte maneira. Ela é descrita como delicadeza no bom trato com as pessoas, pode ser descrita como não implicação de argumentos filosóficos, essa atitude parte daqueles que não querem, mas criar conflitos em certas discussões, por isso se torna suave. Ainda pode ser descrita como bom humor para manter a paz, a tranquilidade ambiental. Mas a linha pode ser descrita como a mansidão, ela é vista no sentido filosófico e político também como um tipo de freio, freio que o nosso próprio corpo precisa ter. Platão dizia que a mansidão pode ser vista no bom trato para com os animais, como, por exemplo, um cão que tem a sua natureza feroz, mas quando ele é treinado, disciplinado, ele torna-se manso. A mansidão no contexto bíblico é interessante, porque ela não é um alto rebaixamento ou fazer pouco de si mesmo. Não se confunda a mansidão com isso, pelo contrário. A mansidão é uma humildade genuína, genuína que não se considera importante demais para realizar as tarefas humildes. Não assume áreas de grandezas ou imponência no sentido de deixar, de deixar de ser corteiro, e deixar de ser atencioso e gentil com todas as pessoas. Veja bem, a mansidão, ela é modesta, mas bem disposta a dar a sua contribuição quando algo precisa ser feito. Pois bem, amados irmãos, dando continuidade à nossa lição, lembramos que a mansidão é uma qualidade que está presente em todas as sagradas escrituras. No Antigo Testamento, ela é apresentada como uma glória para uma mulher. O que torna uma mulher bonita, cheia de charme, elegante, não são apenas os apetrechos exteriores, mas sim a sua delicadeza, a sua educação, a sua suavidade. A mansidão é também o segredo para a prosperidade de um rei, de acordo com a palavra de Deus, no livro de Salmos 45, versículos 4 e 5, pois a tirania, a soberba, sempre precedem a queda. Lembre-se disso, Provérsos capítulo 16, versículo de 2. Quem está na liderança precisa lembrar que se está numa liderança de uma igreja, de um grupo de pessoas, da sua família, de um lar, seja dentro da igreja ou fora, numa empresa, no trabalho, precisa ter, com certeza, o fruto da mansidão em sua vida, a doçura, a delicadeza, pois dessa forma será amado e com certeza será respeitado. Às vezes, achamos que o soberbo, que é o arrogante, o presunçoso, aquele que se acha melhor do que os outros, é quem vai ter uma grande vitória, engane-se aqueles que pensam assim. Pois, a pergunta é, por que que os mansos vencem, visto que não agem com tramas, não agem com imposição, não agem com valentia? Como que os mansos podem vencer? A resposta está na própria palavra de Deus. Primeiro, irmãos, o manso, ele está amparado por Deus. Segundo, o manso está, ele é guiado por Deus. E terceiro, o manso, ele é defendido por Deus. Aleluia! Nós temos a palavra do Senhor, em Números capítulo 12, versículo 3, diz que Moisés era o homem mais manso da terra. E Moisés, ele enfrentou muitas lutas, oposições, belezas, mas ele saiu vitorioso. Por quê? Porque manifestou nele um espírito de mansidão. É o que muitos, nos dias atuais, precisam, necessitam. Se ature sobre a vida dele, um espírito de mansidão. Amado, a mansidão do líder Moisés é descrita, então, como uma dependência total e plena de Deus. Moisés, ele não era um homem fraco, Moisés não era um homem sem caráter, que deixava as coisas ficarem soltas e nem tampouco um covarde. Mas habitava nele um espírito de mansidão. Ele era forte, ele era defendido, ele era severo quando necessário. Ele irava-se num momento apropriado e humilhava-se num momento correto. Se Moisés fosse fraco, sem ânimo, sem atitude, será que ele conseguiria conduzir aquele povo pelos exércitos até a terra prometida? Ora, amados irmãos, Lembremos-nos que, no Novo Testamento, a palavra mansidão, que é traduzido do grego praótis, nunca parece isolado, sempre vem acompanhado do amor. Glória a Deus! Essa era a postura, por exemplo, que o apóstolo Paulo teve. A brancidão agindo na vida do servo de Deus faz com que ele tome atitudes baseadas na humildade, na simplicidade e não na soberba que em um sistema legalista existem regras que não são feitas pelo amor. Antes, visam mais complicar do que ajudar. Mas, vivendo dominado pelo fruto do Espírito, a mansidão, aleluia, as atitudes tomadas sempre serão grandiosas e, com certeza, trarão benefícios para a vida do seu próximo. Amados irmãos, o que vem ser apeleja? A palavra apeleja, traduzida no grego, é elitéia. E esse termo fala de rivalidade, de ambição egoísta, fala de discórdia, espírito partidário, que se fundamenta no egoísmo. É isso mesmo. Amados, a rivalidade, ou se eleja como obra da carne, sempre busca fazer oposição à obra do Senhor Jesus Cristo. Sempre foi assim e sempre será, visando o quê? A contenda. Paulo escrevendo aos filipenses, capítulo 2, verso 3, ele diz, Ei, nada façais por contenda ou por vangloria, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Olha a visão de Paulo para combater a peleja no reino de Deus, na obra de Deus. Nós precisamos entender que há uma distinção entre elitó, que é no grego colinê, para o grego clássico. No grego clássico, essa palavra era entendida como alguém que era contratado para um serviço sem expressar qualquer sentido negativo. Ela expressava também o sentido de que conseguiram votos para um determinado cargo por meio de pessoas contratadas. Porém, cada vez mais, essa palavra foi sendo espalmada no seu real sentido, passando realmente a ser negativo. Irmãos, os que estão dominados pela evitéria, ou seja, pela peleja, sempre estão se opondo às verdades de Deus, às verdades divinas, querendo causar transtornos em tudo, pois o seu desejo por alguma coisa não vem dominado por bons planos e nem está alicerçado no bem comum de todos. Antes, o seu objetivo é conquistar o melhor para si, ou seja, tudo de modo egoístico, ao contrário de um verdadeiro servo de Deus, cujo anelo é fazer tudo para a glória de Deus. Nas palavras do apóstolo Paulo, ele usa exatamente a palavra grega eritéria, sempre de um modo negativo, expressando um sentimento daqueles que realmente estão dominados pelo pecado, o que faz com que a inveja, a ira, as intrigas acabam aparecendo no meio do povo de Deus. Mas, irmãos, se vivermos dominados, sob o domínio do Espírito Santo, aleluia, jamais iremos produzir as obras da carne. E, com certeza, evitaremos o desejo egoístico de querer fazer alguma coisa na obra de Deus, apenas para ganharmos posição, apenas para sermos aplaudidos. Aqueles que são dominados pelo Espírito Santo, essas pelejas, esse tipo de coisa não existe em seu coração. Jamais faremos concorrência com nós mesmos. Ora, amados, vemos aí nos dias atuais, pregadores que fazem questão de desfazer dos outros. Não é por zelo na obra de Deus, não é por amor à palavra de Cristo, não é para edificação de vida, mas o seu intento, o seu principal objetivo é ser reconhecido como um grande especialista em matéria de pregação, de teologia e assim. Amados, quando nós agimos pelo Espírito combativo da peleja, os malos que surgirão dentro da igreja serão sempre os piores, especialmente o partidarismo. Era o que existia na igreja de Corinto e que Paulo combateu veemente. Que o Espírito do Senhor venha dominar as nossas vidas neste século, pois os dias são maus, mas a igreja de Cristo continua caminhando. Glória! E lembrem-se, amados irmãos, a única forma para combater a peleja na obra de Deus é ser dominado pelo Espírito Santo. Que Deus te abençoe e até a próxima! Legenda Adriana Zanotto